Bem, e quando eu falo a respeito de controle populacional, controle das massas, talvez projetos que visam estabelecer câmeras em todos os lugares, reconhecimento facial e rastreio, muita gente não acredita que isso possa acontecer. Quando eu falo também que os nossos celulares, eles são uma fonte inesgotável de informação a respeito da nossa vida e que eles podem e serão utilizados para o nosso mal, as pessoas não acreditam. Ah, Marcos, mas por que essa grande elite teria interesse em saber o que eu faço? Olha, se eu não estou cometendo um crime, se eu não estou fazendo nada errado, se eu não estou sonegando imposto, se eu não estou usando substâncias ilícitas, não é porque, cargas d'água, alguém em sã consciência gostaria de ter acesso às minhas informações. E a resposta para isso, para mim, é muito clara. Você ou eu, de forma individual, não temos importância para o Estado, para os governantes, para os banqueiros, para as grandes corporações e, por fim, para as grandes elites. Nós não temos importância de forma individual. O que, para eles, faz sentido é o controle de um todo, é o controle da massa. Isso é o que realmente importa. Na época que estávamos no auge da doença, que fez as pessoas ficarem reclusas em suas casas por conta de determinações governamentais, por conta de péssimas decisões, inclusive, de governantes, eles chegaram a usar os sistemas dos smartphones para rastrear. Então, esses bichinhos aqui, eles nos rastreiam o tempo todo. Você acha que as empresas de telefonia não usam esses dados para alguma coisa? A própria meta do Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, enfim, Eles já falaram, não, a gente utiliza, sim, informações de voz coletadas pelo aparelho e isso para oferecer publicidade, é só para isso e tal. E daí, de vez em quando, a gente vê algumas coisas grotescas como essa, né? Morais utiliza, então, celulares para identificar as pessoas presentes em determinados atos. As empresas de telefonia devem guardar os registros de geolocalização das pessoas que estiverem em Brasília. Então, isso já aconteceu aqui no Brasil, na época do Fique em Casa. Isso agora está acontecendo nas manifestações. E isso, não estou falando que é a grande elite que está te localizando e te buscando ou querendo, de algum modo, ter acesso às suas informações. Mas isso daqui já é uma prova definitiva de que esses aparelhos que tanto nos fazem bem em alguns aspectos são aparelhos que, em determinado momento, servirão para o nosso mal. E é claro que eu falo fazem bem e tudo, né? Não estou falando em relação à saúde. Muito provavelmente isso daqui faz muito mal em relação à nossa saúde. Mas é claro que a gente não tem estudos a médio e longo prazo, né? Eu não vou nem entrar muito nesse negócio. Ah, radiação. Ah, mas não é radiação ionizante. Existe radiação ionizante, não ionizante. Mas ninguém tem estudos a longo prazo. Ninguém estudou 10 anos de uso de uma porcaria dessa aqui. Por quê? Basicamente, uma porcaria dessa aqui sofre muitas alterações em 10 anos. 10 anos atrás não era todo mundo que usava um negócio desse, né? Então, como que você vai saber aqui? Então, é aquela coisa. A gente está vendo certas doenças aumentando. Tanto doenças psicológicas como doenças físicas no contexto geral. E muita gente, às vezes, não sabe o porquê. Só você vê o que tinha antes e o que tem hoje de diferente. Daí, talvez algumas coisas podem ser a causa. Redes sociais também, que tanto nos aproximam, nos distanciam. Se eu posso falar com a pessoa via rede social, para que eu vou visitar pessoalmente? Para que ter o contato pessoal com aquele ser humano? Enfim, tem benefícios e malefícios aí. Do meu ponto de vista, talvez até mais malefícios. Mas a grande verdade é que isso daqui serve como uma espécie de coleira e rastreador do gado. Essa daí que é a verdade.